Steve Jobs, Martin Luther King e Walt Disney. Esses caras atuaram em áreas completamente diferentes, mas eles tinham uma questão em comum. Eles mudaram a sua maneira de pensar e sua estratégia de se comunicar, começando sempre pelo porquê. E é começando pelo porquê que o Simon Sinek escreveu seu livro Starting with Why. Se você se interessa por esse assunto e quer se tornar um líder disruptivo, então, confere aí esse resumo. O best-seller Starting with Why, de Simon Sinek, ou simplesmente Porquê, na tradução para o português, já vendeu mais de um milhão de cópias e foi traduzido em 36 línguas. Nele, o autor trata o motivo pelo qual algumas organizações são muito mais inovadoras e bem-sucedidas do que outras, mesmo que comecem em condições semelhantes. Além disso, ele oferece uma abordagem inovadora para motivar e inspirar as pessoas. O seu conteúdo é distribuído em seis partes principais, desenvolvidas ao longo de 256 páginas da sua versão original. No Brasil, a sua primeira publicação foi feita em 2012 pela editora Saraiva. Para saber mais detalhes sobre esse livro, você pode acessar o conteúdo no artigo em nosso blog, que lá tem um link para que você possa adquirir a obra completa e absorver todos os detalhes deste best-seller. O Simon Sinek é um autor e palestrante motivacional britânico. Ele ensina desde grandes líderes corporativos até pessoas de agências governamentais, diplomáticas e políticos a se tornarem pessoas mais inspiradores. Simon se tornou muito famoso após sua primeira apresentação no TED Talk em 2009, que serviu de base para escrever este livro. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Basta buscar TED Simon Sinek, que essa é uma das apresentações mais visualizadas de todos os TEDs da história. As ideias dessa obra vão ajudar qualquer pessoa que deseje inspirar outras e, além disso, se sentir realizada e bem-sucedida com o seu trabalho. Além disso, pode também inspirar líderes que possuem o desejo de empreender e gerar um impacto transformador no mundo. Vamos, então, compreender as ideias principais por trás deste livro. Primeiro, o seu porquê é a sua causa, seu propósito e sua missão. Segundo, todo líder realmente inspirador começou pelo porquê. Terceiro, conhecer o seu porquê é essencial para construir um sucesso perene e duradouro. E quarto e último insight, quando você perde a noção do seu porquê, fica mais difícil manter o seu crescimento, a lealdade e a inspiração que foram fundamentais para o seu sucesso inicial. Por isso, é muito importante que os líderes e as empresas mantenham a sua essência para que não se perca as características iniciais que provocaram o sucesso inicial. As ideias desse livro são distribuídas em seis partes principais. Então, chega de enrolação e vamos direto ao que interessa. Overview da parte 1, um mundo que não começa pelo porquê. Na primeira parte do livro, Sinek fala sobre as formas de se atrair clientes. Ele afirma que a maioria das práticas envolve algum tipo de manipulação, seja preço, promoção, medo, aspiração, pressão de grupo e novidade. No entanto, o autor entende que esses tipos de atração são soluções de curto prazo, que precisam ser aplicadas constantemente, resultando um ciclo contínuo de manipulação. E essa estratégia acaba gerando impacto negativo nos lucros ao longo prazo, porque ela não foca em fidelizar os seus clientes. Pensando nisso, Simon oferece uma alternativa a essa prática no próximo segmento do livro, que vai ser analisado a seguir. Overview da parte 2, uma perspectiva alternativa. Nessa parte do livro, o autor explica uma das partes mais importantes de sua abordagem, o círculo de ouro, ou golden circle. O golden circle pode ser representado por um diagrama com três círculos concêntricos. Na parte mais interna dos círculos, a palavra por quê. Na sequência, como. E na parte mais externa, o o quê. O que descreve as atividades realizadas pela empresa. Qualquer empresa no mundo sabe exatamente o que ela produz. É a parte mais fácil e mais perceptível do círculo. O como ilustra a forma pela qual o que é feito. Grande parte das empresas sabem como fazem o que fazem. Normalmente, é algo que diferencia a empresa no mercado. Como uma proposta de valor exclusiva, por exemplo. E o porquê? O porquê é aqui que se encontra o grande diferencial. Pois a maioria das empresas não consegue conceber por que elas fazem o que fazem. O autor esclarece que o porquê não significa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um resultado da sua atividade. Essa parte do círculo define a sua missão, o motivo da sua empresa existir e por que ela deve ser importante para alguém. Simon mostra que os líderes de empresas inspiradoras pensam nesse círculo de dentro para fora. Isto é, baseiam suas ações e pensamentos inicialmente no porquê, depois no como e só por último no o quê. Pensando dessa forma, a empresa consegue cativar a fidelidade dos seus consumidores, pois, segundo o autor, as pessoas não compram o que você faz, mas sim o porquê de você fazer o que faz. Na terceira parte do livro, o autor fala sobre os líderes que precisam de seguidores. Na sequência do livro, Simon fala sobre a importância dos colaboradores. Ele explica que as melhores empresas contratam pessoas já motivadas e que acreditam no seu porquê. Esse tipo de empresa consegue inspirar seus funcionários, tornando-os cada vez mais produtivos e inovadores. Os líderes inspiradores que citamos lá no início não mudaram o mundo agindo sozinhos. Eles conseguiram tais feitos porque outras pessoas acreditaram nos seus porquês e, a partir disso, passaram a difundir as ideias e atitudes propagadas por esses líderes. No entanto, é preciso saber cativar e unir essas pessoas que acreditam em você e nos seus propósitos. O autor trata disso na próxima parte do livro, quando ele fala como unir aqueles que acreditam em você. Simon destaca a diferença entre energia e carisma. Um líder que fala de maneira enérgica faz com que as pessoas se sintam animadas e motivadas a trabalhar. No entanto, esse sentimento não dura muito. O carisma, por outro lado, é uma característica inerente de todos os grandes líderes. Ele se dá pois eles têm uma percepção clara do seu porquê, permitindo que acreditem fortemente em uma causa ou um propósito muito maior do que eles mesmos. O autor também explica que um líder carismático não precisa necessariamente de ser enérgico. Um grande exemplo disso é o Bill Gates. A sua personalidade é tímida e reclusa, mas seu carisma faz com que as pessoas sintam-se inspiradas por ele e compartilhem o seu grande ideal. Isso faz com que os colaboradores sejam leais à sua causa. Na quinta parte do livro, o autor fala sobre o maior desafio ser o sucesso. É comum confundir a realização com o sucesso. O autor explica que a realização é algo tangível e mensurável. Ou seja, é uma coisa que você adquire ou alcança com uma meta. Você fica realizado quando consegue o que você quer. O sucesso, por outro lado, é muito mais do que pessoal. É algo que se sente, como se fosse um estado de espírito. Você se sente bem-sucedido quando entende o porquê de querer realizar uma coisa. As nossas realizações, o que atingimos, são como sinalizadores que indicam que estamos no caminho certo na busca pelo sucesso, que é o maior desafio. A sexta etapa desse livro trata da descoberta do porquê. Você já deve ter ouvido falar que a pesquisa de mercado é uma das etapas mais importantes para que você possa consolidar e lançar o empreendimento. A partir dela, você consegue identificar seu público consumidor e construir o seu produto de acordo com o nicho que você pretende atuar. O autor, entretanto, não concorda com isso. Ele acredita que a parte mais importante é descobrir e entender o seu porquê. Esse é o processo de descoberta, não de invenção, que ocorre da noite para o dia. Segundo Simon, você precisa de olhar na direção totalmente oposta daquela que você se encontra no momento. O seu porquê está dentro de você. Uma vez identificado esse motivo, a parte mais difícil é se manter fiel a ele. E por isso, o autor acredita que você mesmo é o seu maior e melhor competidor. Entendido isso, esse conceito por trás do porquê das coisas, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? As principais lições que a gente tirou dessa obra são, Primeira, compreender e se manter fiel ao seu porquê é essencial para sustentar um sucesso contínuo e duradouro. Segunda, suas decisões devem ser guiadas pelo seu propósito principal. Terceira, mantenha o seu porquê vivo dentro da sua organização. E quarto, invista em pessoas que acreditem e compartilhem os mesmos ideais que você. Espero que você tenha curtido a sua análise crítica. Se você gostou, vai lá no nosso blog, que lá tem um link para que você possa adquirir a obra completa e se nutrir de todos os detalhes. Aproveita que foi lá, deixa seu comentário, se tiver uma dica ou sugestão ou uma recomendação de livro para que a gente possa desenvolver a análise crítica. Vai ser um grande prazer te atender. Aproveita e compartilha com seus amigos o que é bom é para ser compartilhado. Te vejo sempre e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho